Uma dúvida muito frequente. Desenvolvimento para ombros com barra, famoso militar. Barra na frente ou barra na nuca? Vamos lá. Qual a melhor proposta? Na nuca? Ou pela frente? Muitas pessoas acham que o desenvolvimento ali na nuca é lesivo. Na verdade não é lesivo. As duas formas são excelentes de frente pela nuca. Você precisa descobrir qual o seu conforto articular. Porque muitas pessoas têm dificuldade na mobilidade, em fazer essa rotação do ombro. E aí realmente não dá para fazer. E aí você não vai conseguir fazer realmente o desenvolvimento militar passando a barra pela nuca. Mas não porque o exercício é lesivo. Mas porque você tem uma dificuldade de mobilidade. E a minha sugestão é, trabalhe sua mobilidade alongando, fazendo um trabalho de flexibilidade. Para que você consiga cada vez mais ter amplitude nos seus movimentos, nas suas articulações. Isso é saúde no treino. Música 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 Música